Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. A Giovanna Alparone dançou funk no quarto dela. Antes de ver como foi, deixa um likezão no vídeo se você gosta de ver a Gi. Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Uau! Uau!